Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a seguinte pergunta. Se você tiver uma obstrução de 60% na artéria do seu coração, será que você precisa desobstruir isso aí urgentemente? E também vamos conversar sobre como funciona o cateterismo cardíaco. Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre tudo isso. E pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista especializado em ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, e eu também trabalho em plantões de UTI. Novamente, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos então conversar sobre isso. Então pessoal, pra começo de conversa, vamos entender quando a obstrução do seu coração ela vai ser indicada ou classificada como grave. Então nós dividimos em três tipos de gravidades. Quando a gente tem aquela placa de gordura que obstrui até 30% do vaso do seu coração, então nós classificamos como obstrução discreta. Quando este percentual fica entre 30% e até 70%, nós classificamos como moderado. E de 70% pra cima, nós classificamos como grave. Mas também é importante ressaltar a repercussão funcional no seu coração dessa obstrução na artéria. Então o que pode acontecer? Mesmo em alguns casos, obstruções menores do que 70% pode sim provocar uma isquemia naquela região do seu coração. E isso a gente consegue detectar por meio de exames. Então se isso acontecer e essa isquemia for significativa, também vai ser classificado como lesão funcionalmente significativa. Então, em valores absolutos, é de 70% ou mais que a lesão vai ser importante. Ou também, se ela for um pouco menor do que isso, e apresentar repercussão funcional. Pra quem não sabe o que é o cateterismo cardíaco, esse é o exame mais consagrado que nós utilizamos pra avaliar se existe obstrução na artéria ou no fluxo do seu coração. Ele é um exame invasivo, ele também precisa de contraste à base de iodo. E basicamente o que vai acontecer é que o médico vai puncionar uma artéria ou do seu pulso ou da sua virilha e vai colocar um cateter ali. Ou seja, basicamente um canudinho bem fininho, ele coloca nessa artéria e ele vai até lá na região do seu coração. E dessa forma ele consegue então enxergar como que está as artérias do seu coração. E esse é o exame que precisa ser feito quando o paciente tem um infarto do coração. E aí então, voltando lá naquela nossa pergunta, se você tem uma obstrução de 60% na artéria do seu coração, nesse caso então, precisa ver se existe alguma repercussão funcional ou se existe algum grau de isquemia envolvido. E se isso for significativo, aí sim você vai precisar desobstruir isso aí. Mas se não houver nada, você pode muito bem tratar e acompanhar isso com remédios. E aí tem muita gente que fica reclamando, Ah, mas eu preciso usar remédio para o resto da vida? Infelizmente precisa. E mesmo se você colocar o estente na artéria do seu coração, que é aquela molinha que todo mundo chama, que abre o fluxo do seu coração, se você precisa colocar esse estente, você também precisa usar remédios para o resto da vida. Então, os dois caminhos, você vai precisar utilizar remédios. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm dúvidas ou se vocês têm alguma experiência para me contar, coloque aqui nos comentários e eu vou fazer o máximo possível para responder a todos eles. Lembre-se que temos diversos vídeos de diversos assuntos da área de saúde aqui neste canal e a playlist deles vai ficar também aqui na descrição. Se você quiser procurar algum vídeo de explicação de remédios, você vem aqui no YouTube e digite Júlio Massal, que é o meu nome, e coloca o nome do remédio, de preferência o nome genérico. E mais aqui em cima eu vou deixar o nosso último vídeo aqui do canal de respondendo as perguntas dos inscritos. E aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo para quem precisa dessa informação. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Um grande abraço e até o próximo vídeo!